Tudo bem galera, meu nome é Gabriel, tô aqui com a Bia Heid, presidente do Insper Music, aqui é mais um episódio do podcast do DA, nosso novo projeto que estamos com bastante esperança de lançar com cada vez mais exposição, cada vez mais convidados, cada vez mais interessantes e estamos aqui para ter um bate-papo sobre a entidade Insper Music, essa entidade voltada para a música dentro do Insper, que é uma coisa, que é uma entidade relativamente nova dentro do escopo das entidades da instituição e estamos aqui com a presidente, que vai poder falar um pouco melhor sobre a realidade dessa entidade, seus desafios, suas propostas, as novas ideias que vai trazer para a nossa instituição. Então Bia, muito obrigado pela sua presença aqui nessa tarde. Então, você poderia explicar melhor a entidade para a gente? Claro, com certeza. Bom, prazer gente, como o Gabriel disse, eu sou a Beatriz Heid, sou presidente atual do Insper Music e fundadora. O Insper Music, ele é uma entidade relativamente nova, como você comentou também, a gente está funcionando dentro do Insper há cerca de um ano e meio, só que ativamente um ano e o Insper Music, ele nasceu com uma proposta de trazer um aspecto cultural para dentro do mercado de business. Então, a gente veio com a ideia de não só explorar esse lado dos artistas, mas também trazer essa exploração do mercado musical. Querendo ou não, é um mercado que movimenta bilhões de dólares por ano e que é pouco explorado nos mercados de business em grandes faculdades, como por exemplo o Insper, FGV. A gente queria trazer esse palco de espaço para que as pessoas que têm interesse, que fazem os cursos de administração, economia, engenharia, direito, e que têm curiosidade de conhecer como que funcionaria seguindo para esse ramo, oferecer essa oportunidade para que a gente possa dar para eles. Muito interessante, muito interessante. Eu, como aluno também de economia, sempre senti falta dessa presença mais cultural. O Insper, historicamente, teve essa presença do mercado financeiro, que é uma coisa mais tradicional da parte política. E é importante, eu acredito que é importante sim, os alunos trazerem coisas diferentes, novas perspectivas. Então, você poderia falar um pouco mais do dia a dia da entidade, assim, como você comentou, a entidade nova. Então, assim, quais foram esses desafios para a criação da entidade? E fala um pouco sobre o dia a dia, assim, dos membros e o seu dia a dia como presidente. A gente quis trazer para o Insper Music essa parte do profissionalismo também, não só para se adaptar ao mercado, enfim, mas por mais que seja algo trazido mais para o aspecto cultural, a gente quer passar essa questão de profissionalidade, de organização. Então, dentro da entidade, nós temos, sim, uma estrutura de gestão, uma estrutura de diretores de áreas. E, normalmente, como é que funciona? Os nossos membros, eles são divididos em duas áreas. A área dos artistas e a área dos administradores. Os artistas são aqueles que constituem as nossas bandas. Então, atualmente, nós temos seis bandas de diferentes estilos musicais. E são eles que fazem a parte dos nossos shows, apresentações, eventos beneficentes. Então, toda semana, eles ensaiam, uma vez por semana, na School of Rock, que é a nossa escola parceira. Inclusive, eles estarão aqui no painel do dia 19, convido todos vocês estarem presentes para falarem um pouco mais desse mercado musical, do ramo de business, como é que funciona. E, no final de todo o semestre, a gente tem um evento específico, que é a nossa Batalha de Bandas, que, geralmente, é em parceria com a School of Rock e outras bandas também, para levantar dinheiro para arrecadação do fundo de bolsa aqui do Insper, na campanha Transforme. Então, além desse evento, a gente faz outros também durante o semestre. Semestre passado, nós tivemos o Show de Talentos, que foi para arrecadar alimentos não perecíveis para o gás e as instituições parceiras que eles apoiam. Então, assim, tem toda uma perspectiva de eventos por trás, beneficente, mas também para as pessoas poderem exercitar aquela parte musical que elas gostam, aliviar um pouco a pressão da faculdade. E aí, a gente tem o outro lado, que é o lado dos artistas, que é onde as pessoas realmente conseguem aplicar aquilo que você aprende na sala de aula dentro do ramo musical. Então, se você ainda não sabe se você quer ir para o mercado financeiro, o mercado corporativo, a gente oferece uma terceira opção para você, para você conseguir começar a aplicar os ensinamentos que você tem, as suas habilidades, criar soft skills, inclusive com capacitações também e workshops de profissionais da área. Então, é super legal. A gente tem as reuniões uma vez por semana, ou normalmente uma vez a cada 15 dias. As capacitações funcionam assim também. E a área dos administradores, ela gira em torno dos nossos eventos. Então, vai tudo em questão de planejamento. O marketing também está sempre por trás disso. Eles têm capacitação de Photoshop, capacitação de como mexer no Canva. O pessoal do RH está sempre responsável pelos nossos processos seletivos, pelas questões internas. Enfim, é um processo bem dinâmico que a gente realmente consegue trazer essa vivência do dia a dia que o INSPER oferece para dentro de uma organização com aspecto cultural musical. Nossa, muito bom. Muito bom. Acredito que são habilidades essenciais para a gente crescer como profissional. Querendo ou não, é nosso objetivo aqui como estudante do INSPER, ser grandes administradores, grandes engenheiros, grandes economistas, grandes advogados agora, com o pessoal de direito. Mas eu vou dar uma cortada nisso. Aproveitar que você comentou sobre o nosso painel. Bom, o DA está em parceria com o INSPER Music, vai criar o painel musical, que será na semana que vem, no dia 19 do 9. Traemos convidados da indústria para falar um pouco mais sobre a indústria da música. Nosso objetivo com isso é realmente diversificar a perspectiva do aluno INSPER. Nós temos tradicionalmente a presença do mercado financeiro na faculdade, da parte política, da parte econômica. Em si, grandes economistas, ano passado recebemos até mesmo o Prêmio Nobel de Economia. Então, dessa vez, vamos trazer pessoas com perspectivas diferentes. Esperamos vocês lá. Bom, então, eu gostaria de falar um pouco agora sobre a paixão da música. Você tem uma área dos administradores da entidade e uma área dos artistas. E você mesmo, como eu bem sei, também tem esse lado artístico bem aflorado. Então, assim, para você, como uma aluna do INSPER, que historicamente é uma faculdade que tem um ambiente corporativo, que é voltada para as áreas corporativas mesmo do mercado de trabalho, como que você vê essa conciliação artística da vida acadêmica, do mundo corporativo e da sua vida pessoal? Então, o INSPER Music, ele nasceu a partir de um grupo de pessoas que tem amor pela música. Então, foi literalmente no meio das provas intermediárias, a gente se encontrou no piano. E aí a gente teve essa ideia de trazer essa paixão que é dividida por tantas pessoas para dentro de um lugar onde a gente possa estar descontraindo ali no dia a dia, onde possa estar explorando outras áreas. E é o que a gente realmente prioriza na nossa cultura, o amor pela música. Tanto que é o que a gente criou sendo uma família ali dentro da entidade. Mas o nosso objetivo não é atrapalhar a vida acadêmica de ninguém, muito menos trazer empecilhos para essa pessoa. Muito pelo contrário, é para complementar. Então, aquilo que a gente tão ama, que a gente tanto gosta de fazer, que é praticar música, cantar, estar no meio, tocar instrumentos, a gente trouxe isso para que as pessoas pudessem estar utilizando no seu dia a dia. Então, o fato que você falou de conciliar uma coisa com a outra, a gente tenta fazer isso da forma mais flexível possível, para que as pessoas possam estar presentes em todos os eventos, possam se dedicar às reuniões, possam se dedicar a uns ensaios também, que são super importantes para o resultado dos nossos eventos, né? Mas de uma maneira que não atrapalhe ninguém. Então, a gente não teve reclamações até hoje. As nossas reuniões, elas são super flexíveis também. A gente tem, sim, um requerimento de comprometimento com as reuniões, com os ensaios, mas a gente também é super entendível em relação a esse aspecto. Mas questão de conciliação, eu acho que vai mais da parte da pessoa estar disposto a fazer aquilo. E eu acredito que todos que estão dentro do Inspire Music agora têm essa vontade de estar presente, de estar tocando, de estar no meio do ramo musical e faz com que seja mais fácil essa conciliação entre os estudos e o Inspire Music. Mas quem tiver dificuldade também, a gente tem a nossa área de RH, que auxilia a pessoa a se adaptar, a organizar o seu schedule, a trazer os horários disponíveis e a fazer com que isso não interfira na vida acadêmica que o Inspire oferece. Entendi. Realmente, assim, para quem é aluno do Inspire e está escutando esse podcast, sabe como é que nossa rotina é pesada, sim, independente do curso. Então, eu acho fantástico que a entidade tenha pensado dessa maneira, assim, para deixar a vida dos artistas mais confortável possível, certo? Bom, eu queria, assim, eu fiquei sabendo também sobre as novas iniciativas dentro da própria entidade, que existe uma área de engenharia, uma área de direito. Então, tipo, eu gostaria que você me contasse um pouquinho mais, assim, especialmente porque não somente da arte em si vive o Inspire Music, né? Então, você poderia contar isso um pouco pra gente? Com certeza. Então, como a gente acabou de mencionar, o papel do Inspire Music aqui é trazer um espaço onde todos os alunos possam fazer parte, tanto facilitando na questão de organização acadêmica, com os nossos compromissos, quanto também trazendo palco para as pessoas de outros cursos. O Inspire Music em si, ele nasceu com esse objetivo, de englobar todos os cursos que o Inspire oferece, só que a gente ainda não colocou ele em ação justamente pela faculdade ser nova, pela entidade ser nova. Mas, dentro do nosso planejamento para os próximos semestres, a gente tem, sim, o objetivo de trazer a área de tecnologia e a área para o pessoal de direito. A tecnologia seria mais relacionada à parte das pessoas estarem estudando como funciona o ambiente de som, está construindo instrumentos, está arrumando instrumentos eletrônicos, fazer todo esse estudo da música, a teoria, trazer a tecnologia realmente para dentro do nosso dia a dia, para que a gente possa auxiliar ali dentro dos eventos, enfim. E a área de direito que a gente quer trazer é justamente para estudar essa parte de direitos autorais que tem tanto dentro das músicas, das gravadoras. Então, para as pessoas poderem ter um primeiro contato de como que funcionaria um contrato musical, como que funcionaria um contrato de um artista, até para uma rede de streaming. Porque, querendo ou não, é tudo questão de direitos. Então, é um outro escopo onde o pessoal vai poder estar utilizando as habilidades para estar, enfim, exercitando o que você aprende na faculdade, na sala de aula, de uma maneira um pouco mais descontraída, inclusive com parcerias de, enfim, empresas de direito, que a gente quer trazer para poder estar auxiliando ali em relações a capacitações, em relação até fazer com que seja mais dinâmico e mais proveitoso o início dessas novas áreas. Mas não é um projeto que está em andamento agora, mas com certeza é um plano para o futuro. Planos incríveis. A gente como uma escola de negócios, de destaque, acho importantíssimo nós alunos estarem presentes em todas as áreas, não somente na área política, como já tivemos deputados e vereadores, mas também na parte artística e em outros tipos de mercado. Bom, como eu já tinha comentado um pouco sobre antes, o INSP tem essa característica corporativa do dia a dia, certo? E eu queria saber se alguma perspectiva pessoal sua no impacto da entidade na cultura interna do INSP. Assim, isso agora eu vou colocar como uma visão pessoal minha, não traduzam para o resto da entidade, do DA e tudo, mas eu acredito que o INSP ainda as pessoas são um pouco mais fechadas e tal, tem essa característica corporativa presente. Você acha que o INSP ajudou, contribuiu para isso? Como é que você enxerga isso? Ou vai contribuir ainda de maneira mais afetiva e mais clara? Então, na minha opinião pessoal, o INSP veio justamente para dar essa abertura para as pessoas que estejam procurando uma saída, ou então a porta dos fundos, aquele estresse no dia a dia. E realmente, um dos nossos objetivos é fazer com que as pessoas tenham esse espaço mais dinâmico dentro da faculdade, um pouco menos de pressão, possam fazer uma coisa diferente do que a proposta que o INSP traz para a gente, querendo ou não, a gente sabe que nosso dia a dia é amassante, tem muita coisa para fazer, provas, trabalhos, quizzes, enfim. E por mais que a entidade seja relativamente pequena agora, vamos dizer que temos aí 50 membros, está dentro da nossa expectativa, mas a gente ainda quer alcançar mais pessoas que tenham esse interesse pela música. Mas eu acho que a gente tem muito potencial para estar ajudando cada vez mais pessoas a trazerem esse momento de descontração para dentro do seu dia a dia. Só que eu acredito que também os nossos eventos são extremamente importantes para que mesmo as pessoas que não são membros da entidade possam ter esse momento de descontração, ter uma conexão ali com o mercado cultural, poderem fazer alguma coisa diferente do que aquilo que o INSP normalmente oferece. Não estou desmerecendo, muito pelo contrário, acho que todos os projetos que o INSP oferece são super relevantes do mercado financeiro, mercado corporativo, mas assim como esses, a gente traz uma outra oportunidade para as pessoas que têm interesse em um ramo diferente. Então, sim, eu acho que é muito importante, impacta, pelo menos eu acredito, que na vida dos nossos colaboradores atuais e de várias pessoas que já foram nos nossos eventos, elogiaram, falaram muito sobre, mas obviamente que a nossa expectativa é sempre estar ajudando cada vez mais e mais pessoas a estarem tendo essa conexão. Ou então, uma porta dos fundos para outra oportunidade. Bom, é incrível. Uma delícia, hein? Realmente, eu acho que essa porta dos fundos é extremamente importante. O aluno do INSP tem que entender que existem outras possibilidades e outra possibilidade também para a gente descontrair ali no dia a dia é dar uma passada lá no Segundo Andar, que é o nosso patrocinador aqui oficial do podcast do DA, o The Coffee. Então, dei uma passada lá, estou tomando aqui um expresso. A Bia está tomando... Eu estou tomando o Vanilla Light, gente. Recomendo 100%. Muito bom. Tem o quente e o gelado dele para quem gosta do Ice. Exato. Então, acho que é sempre uma opção para desestressar durante as aulas ali ou entre as aulas. E dar aquela energia a mais para que você consiga passar pelo resto do dia. Exato, exato. Então, agora com a entidade um pouco mais estruturada, né? Tudo... Assim, novos projetos rolando. Eu espero, assim, com uma certa ansiedade o projeto de engenharia, particularmente, que eu sou aficionado por música também e por tecnologia musical. E eu queria saber um pouco, assim, sobre novas parcerias. Você falou que os membros têm um contato com o mercado musical. Eu separei algumas perspectivas do mercado musical, né? Que muita gente pode trabalhar com um agenciamento de artistas, pode trabalhar com marketing musical voltado para a música em si, gravação, lançamento de música, gravadoras. Existe alguma perspectiva de novas parcerias ou até mesmo capacitações para que esses alunos, tipo, cheguem nesse mercado com mais embasamento, né? Com mais força. Existe sim, com certeza. Bom, como eu mencionei, a nossa principal parceria atualmente é a própria School of Rock. Eles são uma das maiores escolas de músicas aqui do Brasil, do estado de São Paulo. E atualmente eles estão oferecendo um curso de business musical. O Inspire Music em si, a gente tem vagas para os nossos membros que têm interesse. Então, nesse curso, eles basicamente ensinam como é que funciona a plataforma de streaming, como faz para um artista se destacar no ramo, aquilo que você precisa realmente para poder ser considerado um artista, poder atrair leads, poder atrair influência para a sua pessoa. E além disso, a gente está correndo atrás também de outras parcerias possíveis para poder estar ensinando como funciona o mercado de streaming. Então, questão de produtores, questão de até o marketing de artistas que você falou. Está tudo dentro dos nossos planos. a gente já tem contato com as pessoas. A única coisa que falta agora é a questão de demanda, porque a gente queria não só trazer isso para o pessoal da entidade, mas também para vocês de fora que não tiveram oportunidade de estar dentro do Inspire Music, mas que têm curiosidade sobre esse mercado. Então, é sim um projeto que a gente está querendo trazer, que já está quase no esquema para a gente poder estar trazendo no semestre que vem. Mas também é algo que tem que ser trabalhado. A gente está aí no processo. Os nossos colaboradores, nossos membros atuais, eles já têm acesso a esse tipo de capacitação. mas a gente está querendo trazer uma dimensão maior para que outras pessoas possam se beneficiar disso também. Bom, seria com certeza incrível. Eu mesmo como o grande interessado da área, você ficaria muito feliz de ter esse tipo de oportunidade. Então, eu espero que a comunidade aguarde tão ansiosamente como eu estou aguardando essas novidades. E, Bia, eu gostaria de perguntar se você tem mais alguma coisa para acrescentar, se você tem alguma visão para passar para a escola, para o DA. Eu acho que, assim, a visão que eu tenho para passar, ela é muito ampla. Eu queria falar até para vocês e queria agradecer a vocês, o pessoal do DA, que chamaram a gente aqui para fazer esse podcast hoje. Eu acho muito importante essa relação que a gente está criando, não só entre o Insure Music e o DA, mas também entre as organizações, estudantis. porque, querendo ou não, é uma maneira de a gente se comunicar uns com os outros e fazer com que o resto da comunidade de Insure se sinta pertencido também. Então, do mesmo jeito que o Insure Music abre as portas para todos vocês, eu acredito que as outras entidades também sejam dispostas a isso, recomendo fortemente que vocês, pelo menos, experimentem os mercados, independentemente do que seja, entrem aí nas entidades, pesquisem um pouco sobre, porque toda experiência é válida. Então, explorem os interesses que vocês têm, explorem as habilidades que vocês gostariam de desenvolver ou então que vocês já têm e querem aperfeiçoar, porque tudo isso é super relevante não só para o mercado no futuro, mas também para a sua construção pessoal. E é mais esse recado que eu queria deixar no fato de que eu tenho muito orgulho de ter trazido esse aspecto musical, cultural, para as pessoas que realmente têm esse interesse, que, graças a Deus, a gente teve uma repercussão muito boa. Mas eu também me sinto muito feliz de fazer parte da comunidade Insper e ver que todo mundo tem essa prospecção de futuro e que estão engajados com a faculdade. Então, queria agradecer mais uma vez vocês, Gabi, o pessoal do ODA inteiro, do acadêmico, que está aqui com a gente e falar que os projetos que a gente tem pela frente são realmente para a nossa comunidade. Se a gente puder estar fazendo para ajudar, a gente vai estar fazendo. Inclusive, espero muito poder participar de próximos podcasts também e estou ansiosíssima pelo painel no dia 19. Convido de novo, galera, todos vocês, vai ser uma oportunidade super incrível. A gente vai estar trazendo empresários do ramo musical para poderem estar discutindo com vocês como que funciona, aquilo que vocês podem estar explorando. Não só aquele aspecto, ah, mercado musical, são só artistas tocando. Não é assim que funciona, por mais que ser artista seja super legal, não é só assim que funciona. Então, é isso mesmo. Eu queria agradecer pela oportunidade. Eu que agradeço esse bate-papo que foi muito legal. Muitas informações novas, perspectivas novas. Espero que todo esse bate-papo seja útil até para tomar como parâmetro, escolher, ah, vou escolher, quero participar do Espermiss, quero participar de alguma outra entidade. Então, a gente está trazendo mesmo esse podcast para que a comunidade entenda melhor as entidades que fazem parte da nossa escola. Então, agradeço novamente a sua presença, convido novamente para o nosso painel que ocorrerá no dia 19 do 9. Acho que vai ser incrível, muito legal para abrir os olhos para um mercado que no Brasil é cada vez mais crescente. Observamos aí o crescente tamanho do Rock in Rio, que já é um festival clássico. Temos o Detal, festivais que ocorrem aqui em São Paulo quase que semanalmente, o que é uma loucura, eu que não sou de São Paulo, isso para mim é surreal. Então, é um mercado que cresce muito, existem muitas oportunidades, então, esperamos vocês lá e gostaria de agradecer tanto o DA quanto a nossa diretoria aqui, a Gabi, pela oportunidade, o The Coffee, pelo cafezinho. Com certeza. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.